Olá, seguidor, seguidora do Sertão 4.2. Hoje eu quero falar com você, que é uma cuidadora, quero falar com você, que é um cuidador, que seja de um pai idoso, de uma mãe idosa, de um irmão, de uma irmã, de alguém que esteja em casa, que esteja doente. Não é fácil. Não é fácil depositar na tua vida tantas horas de cuidado com outras pessoas. Eu sei disso. Eu tenho escutado constantemente relatos com muitas dores sobre esse assunto. E hoje eu trago esse vídeo, essas reflexões, para te dizer que é possível que sim que você consiga encaixar na tua vida também em momentos de autocuidado. Busquem apoio profissional. Nós temos na rede pública, nós temos na rede particular. profissionais habilitados para estar com você nesse momento. O importante é você, nesse instante, começar a enxergar, perceber e entender que você também precisa estar bem para cuidar do outro, para cuidar da outra. Não passa todos esses tempos, todos esses anos e mais anos que virão com os seus olhos somente para quem está ao seu lado. Olhe também para você. Combinado assim? Eu sou Carla Cavalcanti, eu estou aqui no Sertão 142 para te falar na vida Escolha Viver.